Você quer aprender a desenhar e a colorir com aulas super práticas em tempo real com material escolar? Sim, lá eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi durante a minha experiência com lápis de cor. Já somos quase 1.500 alunos e lá eu tenho certeza que você irá aprender muita coisa. Desde esboço até detalhes e efeitos na sua coloração. Sim, não fique de fora. Aproveita essa oportunidade e clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje estarei fazendo um review deste maravilhoso lápis aqui que geral estava me pedindo. Galera, eu estava muito, mas muito ansioso para fazer esse review, mas não sabia qual desenho trazer com esse review. Eu já estou há um bom tempo parado com esse lápis aqui em casa. Eu olhei para ele e falei, cara, agora é a sua vez. Galera, fiquei mais de 4 horas procurando uma referência. Por quê? Porque o de 12 cores, eu já vou falar isso logo no começo do vídeo, tá? O de 12 cores não vem com um tom de rosa claro, ó. Tom de pele. Ou seja, eu me matei para achar uma referência que casasse com essas tonalidades aqui. E eu trouxesse um desenho legal em que eu poderia testar. Porque eu gosto muito de trazer um review do material com um desenho bem coloridão para aproveitar cada cor e falar cada detalhe sobre o produto. E de todo o meu coração, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do meu trabalho, por favor, galera, deixem um like, comentem algo sobre o material, sobre qual lápis que vocês querem que eu trague um review. E galera, apoiem o criador de conteúdo que vocês mais gostem, pois eu mesmo, ó, não ganhei nada da marca para fazer isso. Tive que comprar com o meu dinheiro o material e trazer um review sobre o material com o meu dinheiro. Então eu não estou ganhando nada, não sou patrocinado por ninguém e nem pela marca. Então apoiem, galera. Beleza? Chega de delongas e bora para o vídeo. Bom, então vamos lá, família. Giotto Supermina. Existe outra versão também, mas estarei fazendo um review dessa daqui primeiro. Me arrependi de ter pegado de 12 cores, pois percebi através dessa fotinha aqui, ó, que tem cores que eu gosto demais e não tem aqui. Preço, nem mexi no preço, ó, o preço foi esse daí que eu paguei. E vamos tirar ele da caixinha. Gostei demais desse design dele, ó. Eu já dei uma puxadinha para ver, tá? Então gostei demais, achei super legal a caixinha. E galera, esse é um lápis mais grosso. Eu vou pegar um da Faber só para colocar um do lado do outro e vocês observarem a diferença. Eu vou pegar até o vermelho, que é a cor que eu mais gosto de usar como exemplo. Ó, esse daqui é o da Faber, esse é o da Giotto, ó. Um do ladinho do outro. Ele é mais grosso, ó. Só de olhar dá para perceber. E ele é super bem trabalhado, galera. Olha a diferença da ponta, ó. Do da Giotto e o da Faber. Mas iremos testar no papel, né? E ver se ele é isso tudo mesmo, pois eu só escutei coisas boas desse lápis. Para apontar, eu não vou apontar ele ainda, né? Mas ao decorrer da Speed Art eu vou falar para vocês se ele é bom ou não na hora de apontar. Mas eu vou fazer um teste aqui rapidinho com o vermelho e com o preto. E com o marrom, pois é as cores que eu mais gosto de fazer o teste. Então vamos lá. Vermelho, hein? Eu vou aproximar aqui a câmera para vocês observarem melhor. Então vamos lá. Vermelho, eu vou fazer uma espécie de degradê, né? Já gostei demais. Lembrando que essa folha aqui é uma Renemuller, mas eu vou desenhar em uma Fabriano. É uma Fabriano que eu já usei bastante, até parei de usar. Mas vou voltar agora. É aquela Fabiano Bristol. 250 gramas. Gostei demais, viu? Bem pigmentado, ó. Olha quando você aperta, olha como ele preenche bastante. Então isso é super importante também. Agora eu vou testar o marrom. O marrom dele eu achei bem puxado para o sépia. Gostei também. Galera, o lápis é gostoso de pegar, viu? Você sente a qualidade do produto. Agora o preto. Eu sempre gosto de apertar e soltar para ver dois exemplos, né? Do lápis. Vou até aproximar ele aí para vocês. Nunca passei a mão, tá? Gostei demais, galera. Então, agora, bora testar no desenho. Então vamos lá, galera. Aí no começo eu usei para contorno aquela caneta da Stadler colorida. Aquela caneta hidrográfica, tá? Eu gostaria de dizer isso aí logo no começo, pois eu não quis contornar com o próprio lápis para economizar ponto. Então já fica uma dica. O que falar desse lápis maravilhoso, pois na primeira passada no papel, galera, eu já me apaixonei de todo o meu coração. Não foi à toa que na hora eu peguei meu celular e gravei uns stories já falando do lápis sem ter terminado o desenho. Pode comprar, galera. Para quem tiver em dúvida se comprar ou não esse lápis, compra e depois vai lá no meu Instagram e me fala de sua experiência com o material. E eu tenho certeza que a sua experiência vai ser uma das melhores, pois vale muito a pena, galera. Não senti nenhuma dificuldade em misturar as cores com esse material. O pigmento eu achei incrível. Super forte. Vocês estão percebendo aí na Speed. Outra coisa também, galera, que eu falei que eu iria falar depois da minha experiência é sobre apontar. A ponta não quebra. Eu apontei muitas vezes o tom de vermelho, o tom de preto, até o roxo também apontei bastante. E galera, é incrível. Eu não estou puxando o saco da marca, não estou falando isso só por falar. Vocês sabem que eu não indico coisa ruim. Eu sempre indico as melhores coisas que eu uso, coisas baratas e de alta qualidade. E eu fiquei muito, mas muito satisfeito mesmo de ter experimentado esse lápis. A única coisa que eu fiquei chateado foi do tom rosa. É um tom que eu acho essencial em qualquer caixinha, pois você usa ele na pele, em degradê com vermelho. Mas irei estar adquirindo, né, versões com quantidade maior. Para poder saber também um set de cor ideal, para poder estar indicando em futuros vídeos aí para vocês. Pois esse lápis vai fazer parte de muito desenho aqui do canal. E família, eu não sei, eu não sei mesmo. Se você souber, por favor, deixe aí nos comentários. Mas eu não sei se esse lápis é ou não é uma versão escolar. Para mim ele é, pois aqui na minha região vende em várias lojas de materiais escolares. Ou seja, para mim, tudo que vende de forma fácil e até no açougue da esquina, se torna um material escolar, porque é de fácil acesso, sabe? Quando é algo mais profissional, na minha opinião, é algo mais difícil de você encontrar. E você só encontra em lojas específicas de material profissional para arte. Então, por isso que na minha opinião, eu acho que esse lápis, sim, é um lápis escolar. Mas se eu estiver errado, me desculpem e deixem aí nos comentários, caso vocês saibam. Eu nunca vou a fundo, assim, da marca, pois o que eu quero mostrar e falar mesmo é da marca no papel. Eu não quero saber quando ela foi fundada, a origem dela, pois isso não vai mudar nada. Nada mesmo na minha vida. O que eu quero saber é dela no papel. Então é isso que eu trago aqui para vocês. É a marca e a reação dela no papel. E galera, eu espero que vocês tenham gostado de coração. Pode comprar, você não vai se arrepender. E não se esqueça de falar a sua experiência para mim. Fechou? E aí E aí E aí E aqui está, família. Desenho em mãos. Lembrando, geral, reclama aí, né? Falando que eu não coloco o desenho no final da Speed. É só me seguir no Instagram, galera. Eu posto sempre lá o desenho parado para vocês tirarem print, para quem quiser desenhar. E para quem quiser só ver também. Então, corre lá para o meu Instagram para observar os desenhos. Fechou? É que eu não gosto de colocar aqui porque eu sempre posto depois a foto e edito o vídeo primeiro. Então, vira um rolo que só. E lembrando, fiz esse desenho aqui com 10 cores, pois eu não usei os tons de verde, os dois tons de verde que vem. Então, eu usei as 10 cores. Foi basicamente as 10 mesmo que eu usei aqui, ó. Então, quantidade de lápis não é desculpa. Se você não tem uma tonalidade, faz outra referência. Você não precisa fazer aquela que necessita da tonalidade do lápis, entendeu? E espero que vocês tenham gostado, família. De coração, apoiem o trabalho dos criadores, pois a gente faz isso com o maior carinho. Não recebemos nada da marca. E é por isso mesmo que eu sempre falo o que eu quero. Eu sempre sou verdadeiro. Não puxo saco de marca nenhuma. Pois aqui nesse canal, nada é mentira. Fechou, família? E para você que deseja aprender a desenhar e a colorir. E lembrando, estou atualizando o curso com aulas incríveis. Primeiro, link na descrição. Aproveita, galera. Aproveita. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis! E é nóis! E é nóis! Tchau, tchau.